Uma ótima oportunidade para você morar muito bem, com segurança, lazer para toda a sua família. E você que procura um apartamento na região da Vila Formosa, é uma grande oportunidade mesmo, não é Nelson? Melhor da Vila Formosa, se você vier aqui vai conhecer e vai gostar. Condomínio fechado para você, o condomínio Costa Azul, olha só que oportunidade, hein? Primeiro localização, fica próximo a Avenida Rio das Pedras, Aricanduva, Conselheiro Carrão. Toda a infraestrutura de lazer, shopping, carrefour, mercado próximo, escolas, tudo o que a sua família precisa. Serviços, comércio, tudo o que você precisa para ficar muito bem morando com a sua família, com todo o conforto. E são apartamentos de três dormitórios, com lavabo, terraço e o melhor, né? Está prontinho para morar, Nelson. Faltam muito poucos apartamentos, sucesso absoluto, só falta você. Então você tem que aproveitar, porque com tudo isso, gente, lazer, olha só, salão de festas e de jogos, quiosques com churrasqueira, piscinas adulto infantil, quadra poliesportiva, playground, pista de cooper, área para recriação infantil. E o preço com tudo isso que a pessoa está adquirindo, qual é o preço desse empreendimento, Nelson? A vista, a partir de R$ 63.900, ou você dá uma pequena entradinha, R$ 1.990, usa o fundo de garantia e o saldo amplamente financiado pelo SFH. Ou ainda, você vai lá, negocia com o corretor e vai pagar direto com o incorporador sem comprovação de renda. Nossa, tem várias oportunidades para você adquirir agora o seu apartamento no Costa Azul. Não perca mais tempo, venha conhecer diariamente das 9 até as 7 da noite. Você pode até conhecer o apartamento em exposição também e já ficar imaginando como você vai deixar sua casa bonita e preparada. Rua Rego Barros, 570 Vila Formosa. Fica pertinho da Rio das Pedras, não é isso? Muito próximo, do lado. Realização Zabo e Roque Incorporações. Venda, Cmarques e Imóveis. E o telefone qual é? 3-888-4500. Esse é o Condomínio Costa Azul, para você não perca essa, hein?